Adriano Batidão, o rei da noite Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou a rocha no nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que o meu chão desce um engado Quem já curtiu esse pancadão? Ficou na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra Com o teclado solta a voz Quem quiser curtir, vem avançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou a rocha no nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que o meu chão desce um engado Quem já curtiu esse pancadão? Ficou na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra Com o teclado solta a voz Quem quiser curtir, vem avançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta a pó